A gente começa o ano com Kizuma no Gatari Teketsuhen, o primeiro filme da trilogia que vai ser lançado aí pelo Estúdio Chef. Esse filme já tinha sido adiado umas 3 ou 4 vezes pelo estúdio e realmente vai sair agora. Nesse momento que a gente tá gravando o vídeo, ele vai sair daqui a 2 dias, né? É um filme que eu tô bastante ansioso pra assistir. Na linha cronológica, ele é o primeiro Monogatari, né? Ele conta a história de como o Arara ia conhecer o Shinobu. Os trailers estavam excelentes, assim, muito fodas. E a gente quer ver aí como é que vai ficar Kizuma no Gatari. Já dia 10, a gente tem o Dimension W, que é uma adaptação do mangá do mesmo autor do Senhor dos Espinhos, que foi lançado aqui no Brasil pela JBC. Lendo o trailer, né, que é o que dá pra gente tirar aqui, eu vi que a animação tava linda, né? Muito boa. A luz tava muito foda. A impressão que ele me deu é que ele é um anime que tem tudo pra dar certo e também tem tudo pra dar errado. Você não cria um caráter, sabe? Um perfil. Loucura com senso crítico, sabe? Cara, eu achei da hora. Eu não sei porquê, mas tipo, ele é sonora, muito louca e é uma loucura. É o que a Gagorizada gosta aí. Pelo menos no trailer, né, eles deram uma pegada de vamos tratar isso aqui sério, depois vamos tratar isso aqui com explosões e luz. Lindo de janeiro, dia 16, quase no final da temporada, praticamente, a gente vai ter o Ajink. Tem tudo pra ser revelação na temporada. Ou pode dar muito errado também, né? Por causa da animação 3D que ele vai ter. O pessoal não tá gostando muito desse tipo de animação, eu vejo aí. Em questão de história, eu acho que vai ser muito bom, assim. Porque o mangá do Ajink, ele é muito elogiado. Ganhou vários prêmios agora em 2015. E eu tô na expectativa. Chegamos ao Naruto Shippuden, Tashi no Shindei, né? Que é basicamente um spioff do Naruto. Está programado pra ser na temporada de inverno, mas tá sem data. O único filmação que a gente tem detalhadamente, que é, obviamente, vai ser animado pelo Pierrot. E o trailer, pra terem ideia, no momento que a gente tá gravando aqui, eu só consegui o trailer porque um fulano, um japonês que me deu de pastel, foi lá no evento e gravou o trailer com a câmera. O primeiro ponto que a gente pode falar aqui, sem dizer do aspecto do trailer, porque o trailer ele é simples e tal, isso aqui não foi escrito pelo Kishimoto. Uma light novel de um outro fulano. Ele faz parte dessa nova era de Naruto, que expansão de universo que eles estão criando, depois que acabou o mangá. Daí eles fizeram light novel do Gaara, do Itachi, e provavelmente vai sair tudo isso em anime agora, né? Eu sou a favor que fique saindo light novel de personagem aí, do que se ficar saindo em três gerações de netos de Naruto, sabe? E pra começar a temporada de abril, a gente vai ter o melhor anime do ano. Boku no Hero Academia. Bom, Boku no Hero Academia, ele é um mangá aí que tá fazendo muito sucesso. Foi muito bem vendido, com só seis volumes, e eu particularmente sou muito fã. O pessoal aí da Tsuzuku sabe que eu sou chato pra caramba com eles, fico falando toda hora. Boku no Hero, Boku no Hero, Boku no Hero, porque, cara, é sensacional. Sinopse, a ideia de Boku no Hero é foda. E a gente tinha comentado no nosso vídeo, que vai estar linkado aqui na descrição pra vocês verem. Eu e o Vinícius, a gente comentou qual anime poderia substituir o Naruto, e a gente apostou basicamente no Boku no Hero. Se concretizando cada vez mais nessa tese. E o da hora do Boku no Hero, cara, é que o personagem, ele se questiona. Ele se questiona muito sobre os super-heróis. É sensacional. Eu achei que o Boku no Hero, ele veio naquela linha da Jump de se renovar. Acho que ele é uma nova geração de animes shonen na indústria da animação. O caráter de um anime longo da Jump, principalmente, era ser adaptador pela Toei, pelo Pierrot, pela TMS. Ou seja, algum estúdio muito grande que tinha a porte de não parar o anime nunca, né? Se for preciso entrar em fila e blá blá blá. E o Boku no Hero não entrou nessa. Ele foi pro Bones, que vai parar uma hora quando eles, né, derem aquela pauta que eles precisam. Pro anime mais desconhecido, até o momento que a gente fez essa lista, que é o Mob Psycho 100, né? É, desconhecido entre aspas, né? Porque ele é mais conhecido como, ah, o outro mangá do cara do One Punch Man, né? O anime, até esse momento, não tem informação nenhuma, praticamente. E ele sabe só que vai ser o Bones que vai fazer. Não tem imagem de divulgação, não tem staff divulgado, não tem data, não tem nada. Uma coisa que eu achei muito interessante nesse Mob Psycho, ele parece um pouco com o Ozomatsu-san, que é um anime que tá ainda em exibição agora, basicamente no design, sabe? E ele tem uma história muito de primeira pessoa, né? Você ser o protagonista. É, pela sinopse ele me lembrou bastante o mangá que tá saindo na Jump, o Psycho Kassu Psy-nan, que é basicamente quase a mesma coisa, a sinopse, pelo que eu entendi, né? E também esse ano a gente vai ter o Drifters, que é uma adaptação, o mangá do mesmo autor do Helsing. Ou seja, sangue e loucura, né? É o que a gente viu no trailer. E o legal é que esse mangá, ele tá sendo publicado aqui no Brasil, pela Nova Sampa. O que eu vi do trailer, a animação tá animal, né? O melhor modo de te falar da animação, ela tá animal, ela não tá foda, ela tá animal, porque ela tá sanguinária, ela tá agressiva. A história, obviamente, é naquele patamar do Helsing, né? É uma história muito bizarra. Tá um cara lá e pum, ele tá numa perramagem no Japão feudal, lutando igual o louco. Sangado Snow Lion, que vai ser animado pelo Shaft, né? Dirido pro Gran Timbo. Ano passado, aliás, ano... não sei se foi ano passado ou ano retrasado, acho que foi ano retrasado. Que o Shaft tentou a posta nessa linha de Slice of Life com dois animes. Um eu não lembro bem o nome, qual que era, e o segundo era o Mekko, né? Que não deu tão certo, assim, e tal, em questão de vendas. O Daora, do mangá, tá fazendo muito sucesso. E, tipo, tá saindo lista aí do pessoal de melhores mangás de 2015. E o negócio tá sempre no top 3, assim. Várias revistas lá no Japão fizeram listas também de melhores mangás de 2015. E ele tava sempre no topo. Então, já mostra que não vai ser um Slice of Life qualquer. E se o Shaft que vai pegar, né? Vai ser algo linda, né? Bom, a gente tem poucas informações. A gente já tem o staff e tal. Mas a gente não tem nenhum trailer ainda. Então a gente só tem como base os conceitos do mangá. Em 2016, a gente vai ter um novo anime da Triger, que é o Kiss Naver. O que eu percebi, o trailer é super vago, né? Tipo, o trailer mostra uns personagens e tal. Vai ter um tracinho clichê. Inclusive, o Triger, ele apela, né? No começo do trailer. Tipo, o trailer tem 10 segundos. 5 é mostrando a logo do Kill la Kill. Mas vamos ver aí. Eu não tenho tanta expectativa. Até porque o Triger lançou, sim, coisa depois do Kill la Kill. E sempre foi coisa pra arrecadar dinheiro. E esse anime, ele já tá... A Crunchyroll já pegou ele pra exibir também aqui no Brasil. Tá licenciado aqui pro Brasil. Eu acho que a Crunchyroll já tem um acordo com o Triger, né? Porque parece que todos os animes deles vêm sendo exibidos lá. E o próximo, que a gente tem, é o The Grey Man. É a volta, né? Do anime. Que vai ser pelo mesmo estúdio. Que é a Timmy, esse estúdio. O mesmo estúdio que fazia o Lost Canvas e tal. É um estúdio muito antigo. Um estúdio, por exemplo, tem uma porrada de título. Eles estavam fazendo o anime do The Grey Man. Mas o anime teve que ser pausado e tal. Porque a autora do mangá do The Grey Man, ela ficou doente e tal. E ela foi pausando o mangá. Por pouco também, The Grey Man não foi um fumeto da vida, né? Eles poderiam ter chamado e feito uma espécie de final filler. Então eles poderiam pegar essa cara em si, os fãs. Mas não, o estúdio pausou. Esperou o mangá voltar. Esperou o mangá ter risho. Esperou o mangá voltar ter vendas. Eles já anunciaram com um trailer. Partes mistas da nova animação. Com partes do mangá. Tipo, cenas do mangá. Quase tudo completo. A gente só não tem a data de estreia ainda. Em abril ainda, a gente vai ter o Concrete Revolution. A segunda parte dele. Nova Steph, cara. E a Steph tá foda. Vai ter cara do Madoka. Vai ter cara do Guren Lagann. Cara, tá foda demais. Eu tô com muita expectativa. Porque essa primeira temporada, ela começou meio fraca. O finalzinho foi muito da hora. Então, eu tô esperando pra ver aí o que eles vão fazer nessa segunda parte. E pra fechar o vídeo, vamos falar de Bahamut Gênesis 2, né? Que foi anunciado faz um tempo. Acho que foi no meio do ano que foi anunciado essa segunda temporada. E até agora não tem nada. Tipo, animes que foram anunciados em dezembro. Já tem um trailer até, né? E o Bahamut tá enrolando. Tá sem data também, né? O final da primeira temporada, ela é muito conclusiva. Então, você não tem muito em mente do que poderia vir depois daquilo, né? Eu acho que você pode até perder a graça depois daquilo. Mas eu fico feliz que vai ter uma segunda temporada. O espírito de aventura de Bahamut, ela é muito empolgante. Bom, galera. Terminamos aqui a primeira parte desse vídeo. Os animes que a gente espera pra 2016. Visitem o canal do Vinicius, que vai até aí na descrição. E visitem nossos sites, que são todas partes da rede do Suzuko, tá? Conferem lá o post desse vídeo. Pra vocês conferirem os nomes dos títulos, beleza? A gente vai ficando por aqui. Aguardem a segunda parte. Falou! Falou! Estúdio 3HZ? Eu não sei, eu falei merda agora, né? Fanda seu estúdio, mano. Fala, meu irmão. Fanda essa foda. Ah, eu não vou falar estúdio, cara. Eu acho.